O leão é uma das espécies de felinos mais reconhecíveis e majestosas do mundo, conhecido por sua juba distintiva e sua posição no topo da cadeia alimentar africana. Aqui está uma visão geral abrangente sobre esses magníficos grandes felinos. Classificação e distribuição, o leão, cientificamente conhecido como pantera leo, é uma espécie pertencente à família Felidae e ao gênero pantera. Historicamente, os leões eram encontrados em grande parte da África subsaariana, bem como em partes da Europa, Ásia e do Oriente Médio. No entanto, devido à perda de habitat e a caça ilegal, sua distribuição atual é muito mais limitada, concentrando-se principalmente em reservas e parques nacionais na África. Aparência, os leões são grandes felinos, com os machos sendo significativamente maiores do que as fêmeas. Os machos adultos podem pesar entre 150 e 250 kg, enquanto as fêmeas geralmente pesam entre 120 e 182 kg. Sua pelagem é geralmente de cor amarela a marrom claro, com a parte inferior do corpo sendo mais clara. A característica mais distintiva dos leões machos é a juba, que varia em tamanho, cor e densidade de acordo com a idade, genética e condição física do indivíduo. Comportamento, os leões são animais sociais e vivem em grupos chamados de coalizões ou orgulhos. Os orgulhos geralmente consistem em várias fêmeas adultas, seus filhotes e um ou mais machos adultos. Os leões machos têm um papel importante na proteção do território do orgulho e na defesa contra invasores. Eles também desempenham um papel na caça de presas maiores, enquanto as fêmeas são geralmente responsáveis pela caça de presas menores. Dieta Os leões são carnívoros e sua dieta consiste principalmente de grandes mamíferos, como zebras, antílopes, búfalos e gnus. Eles caçam em grupo, usando táticas de emboscada e trabalho em equipe para derrubar presas maiores. Após a caça, os leões machos geralmente comem primeiro, seguidos pelas fêmeas e pelos filhotes. Conservação Os leões enfrentam várias ameaças à sua sobrevivência, incluindo a perda de habitat devido à expansão humana, conflitos com fazendeiros, caça ilegal e redução das populações de presas devido à atividade humana. Como resultado, os leões foram classificados como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza e IUCN, e esforços de conservação estão em andamento para proteger suas populações remanescentes e seus habitats. Importância cultural Os leões desempenharam um papel significativo na cultura humana ao longo da história, sendo retratados em obras de arte, mitologia, literatura e simbolizando qualidades como coragem, nobreza e força. Eles são frequentemente vistos como símbolos de poder e majestade em várias culturas ao redor do mundo. Em resumo, o leão é um dos grandes felinos mais icônicos e fascinantes do mundo, com uma história rica em cultura e ecologia. Sua beleza, comportamento social e papel no ecossistema fazem deles uma espécie verdadeiramente especial e digna de conservação.